Fã Clube News Eduardo Costa Eduardo Costa Um dos maiores idos do momento do Brasil Eduardo Costa Eduardo Costa, seja muito bem-vindo As meninas loucas Vem cá, Eduardo Costa Venha pra cá, Eduardo Costa Agora ele se chama Eduardo Costa Fã Clube também, né? Beijo, Fã Clube News Eduardo Costa E aí meu povo, como é que vocês estão? Todo mundo bem aí? Tô dentro da banheira do Té, ó Fazendo o que eu faço todo dia essa hora Todo dia, essa hora Eu venho da banheira Só que pra não molhar tudo Eu prefiro entrar Ficar aqui dentro Daqui a pouquinho, quando eu estiver aqui Eu faço história pra vocês, tá? Mas todo dia, esse horário, eu tô aqui Dando o banhezinho dele Chegou da escola, aplicando bastante Hoje começou a... Pescarou o dia inteiro hoje Mas agora a noite começou a dar estriado Então aí eu tenho que já preparar o banhezinho dele Pra vocês me aguardem que eu faço história comigo aqui É isso aí Tô chegando já Tô escutando a Thaís Que é o banheira do meu corredor Me aguarde aí, tá? Tô com aquela moça aí na cabeça Olha o piu, 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 ovo, pirulito Só por causa do... Dando o buriquedinho dele ali Ai, ai Me aguarde Tô chegando O que você tá fazendo? Tomando? Ban? Vai na onde? Na ban? Galinha, pô Pega ela Vem, filho As galinhas tudo acostumado com ele Já percebeu? Ai, que cheiro ruim As galinhas ficam andando atrás dele Ai, que cheiro de cocô Ô, bebê Pega as galinhas, filho Ai Pega as galinhas Pega as galinhas Faz cocô Faz cocô Não pode machucar Faz carinho na galinha, pai Não, assim não Não bate Não bate na galinha, meu filho Carinho 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 Olha minhas galinhas Olha o tamanho desse galo Olha isso Olha isso Olha isso Olha o tanto que minhas galinhas mansa Olha isso aqui Olha Aí As galinhas aí Olha É presente É presente É presente É presente, filho Tomado Aqui Olha só Olha só O carro O carro Do Batman O carro do Batman Olha que lindo Nossa, tia Alex O carro Nossa Deixa eu ver Joga e coloca na mesa Para dar Isso